Fala nação Tricolor, tudo beleza? Bruno Queiroz na área, estamos aqui para começar mais um giro de notícias sobre o Esquadrão de Aço. Tem novo plano de sócios para a torcida Tricolor, muito mais acessível. Tem também interesse do Corinthians por Cauli e não do Bahia. E tem também um recado para Cadu Santoro. Tudo isso e muito mais um vídeo de agora. Se você chegou até aqui, muito importante que você deixe o dedo no like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Eu vou te lembrar que é muito importante sua colaboração com esse vídeo, seja com like, comentário ou até mesmo compartilhando esse vídeo com geral, pois assim você ajuda demais o nosso canal a continuar crescendo, beleza? Galerinha, eu já peço desculpa de antemão, porque provavelmente hoje a gente vai ter uma quantidade menor de vídeo aqui no canal. Isso porque minha internet resolveu me sacanear no dia de hoje, né? Já tem acontecido com uma frequência, né? Toda vez eles estão fazendo manutenção na área e a gente tem ficado prejudicado por conta dessa empresa maldita. Mas, na medida do possível, a gente está usando ali um 4G, a gente está tentando subir o vídeo para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Então, é muito importante que você interaja com esses vídeos que a gente conseguir postar, pois assim vocês ajudam a manter pelo menos o ritmo do canal, beleza? Galerinha, vamos começar aqui o nosso giro de notícias para falar sobre novo plano de sócio do Esporte Clube Bahia. Que é lançado agora há pouco, né? O Bahia, através da parceria com o Esporte da Sorte, conseguiu aí abaixar o preço do plano de sócios para o torcedor do Bahia. Vamos ver aqui em vídeo que o Bahia acabou publicando. Quem é tricolor não pode reclamar da sorte, torce para o maior clube do Nordeste, um time bicampeão brasileiro, com mais torcedor do que muito país tem de morador. Um clube do povo que ama o seu povo, mas sorte nunca é demais, né? Chegou o Iquadrão da Sorte, o plano mais popular, que fitinha do Senhor do Bonfim em braço de gringo. Pega a visão, em vez de R$ 25,00, o Esporte da Sorte banca R$ 10,00 para você só pagar R$ 15,00 e ainda ganha de graça. Sem pagar R$ 1,00, gratuitamente de presente, uma camisa oficial. Quer mais, papá? Pois tome, ainda tem desconto em ingressos e nas lojas do clube. Esquadrão da Sorte. Que sorte é ser Bahia! Tá aí, galerinha. Muito bacana a campanha lançada pelo Esporte Clube Bahia em parceria com o Esporte da Sorte. Aqui a gente consegue esmiuçar um pouco, né? É muita vantagem. Então tome, confira os benefícios do novo plano de sócio. Agora não é mais R$ 25,00, é apenas R$ 15,00. E aí você tem direito a uma camisa oficial gratuita após o pagamento de 12 parcelas do seu plano. Como já funcionava aí no plano de sócio da associação. E aí você tem desconto em gás, farmácia, combustível, faculdade e muito mais. 10% de desconto também na loja Esquadrão e no e-commerce ou loja física. Muita vantagem para você ser sócio e torcedor do Esporte Clube Bahia. Agora não tem mais desculpa, né? R$ 15,00, meu amigo. No dia de hoje eu acho que você não consegue nem comprar um picolé para você ficar de boa. Então se liga aí. Seja sócio do Bahia porque você vai ter desconto. Tá roda aí, meu amigo. Só esses descontos de farmácia, de gás, eu acho que já paga essa mensalidade aí tranquilinho. Então seja sócio do Tricolor de Aço, tá bom? Galerinha trazida aí pelo site Alojuca, um portal de notícias muito famoso aqui em Salvador. Acabou trazendo aí a informação que o Bahia rejeitou uma proposta de quase R$ 50 milhões do Corinthians por Cauli. Vamos ver aqui. O Corinthians ofereceu R$ 9 milhões de euros, cerca de R$ 48 milhões por Cauli. Porém, o atleta decidiu permanecer no Bahia. Além disso, o Bahia aumentou seu salário de R$ 250 mil para R$ 700 mil. A informação vem lá do Alojuca. Lembrando que a gente respeita aqui toda fonte. A gente precisa só passar a notícia. Se tá viralizando e é a respeito do Esporte Clube Bahia, a gente precisa informar você, torcedor. Mas tá aí. De R$ 250 mil para R$ 700 mil. Nossa opinião é a seguinte, né? Eu acho que o investido do Corinthians por Cauli, principalmente nesses moldes, eu não acredito tanto assim por acompanhar a situação do Corinthians. Recentemente a gente viu aí que o clube passou por dificuldades financeiras. Tem uma questão de crise lá, tem algumas dívidas com seu estádio que eles estão buscando resolver. O clube não consegue fazer aquisições tão fortes assim no mercado. E ainda por cima eu acredito que o Bahia de fato não liberaria a Cauli, principalmente para um rival. Uma equipe que, pelo menos no papel e na prática, hoje tem o mesmo poder ali do Esporte Clube Bahia em termos de elenco. Vamos por assim dizer, né? E de R$ 250 mil para R$ 700 mil, eu acredito demais que o Bahia tem que valorizar Cauli. Esse é o momento de valorizar Cauli, aumentar o salário dele para que as outras equipes, quando demonstrar esse interesse, esse assédio, não consiga seduzi-lo pelo salário. Porque ele saiu da Europa, teve seu salário reduzido para vir jogar no Bahia, mas demonstrou ter muita qualidade. E a gente sabia que depois dessa temporada fabulosa que Cauli foi com a camisa do Esporte Clube Bahia, a gente iria ter um assédio por parte de outras equipes. Então valorizar Cauli é importante demais. Não sei se uma valorização dessa, né? De R$ 250 mil para R$ 700 mil. Mas que essa valorização deve ter acontecido já, eu não duvido não. Tá bom? Então tá aí a informação trazida pelo site Alô Juca. Vamos seguindo nossa pauta aqui, porque a gente acabou sendo impactado com a notícia vinda lá do Globo Esporte. E diz o seguinte, Atlético negocia a contratação de atacante Mastriani do América Mineiro. Uruguai fecha a temporada com 21 gols marcados e na artilharia da Sul-Americana. E aí eles botam aqui, a multa do camisa 17 é de aproximadamente R$ 50 milhões com salário mensal na casa de R$ 200 mil. A informação foi publicada inicialmente por Vene Casagrande e confirmada pela reportagem do GE. Nesta temporada, Mastriani disputou 40 partidas pelo América. Tacante ganhou espaço após a lesão de Aloysio, que era o titular no ataque americano. O Uruguai marcou 21 gols e fechou o ano como artilheiro da Sul-Americana, mesmo com o time sendo eliminado nas quartas de final. E aqui tem uma nova notícia, né? Apesar do rebaixamento, Mastriani se destacou com 21 gols, uma assistência em 42 jogos. O Atlético Paranaense estaria disposto a pagar R$ 2 milhões, cerca de R$ 9,7 milhões, para contar com o centroavante, que possui contrato com o América Mineiro para 2015. Fato é, vamos lá, o América Mineiro não tem condições de manter Mastriani, né? Pelo salário e pela redução que o time vai sofrer aí em sua folha. Era fato que Mastriani iria ser negociado nessa janela de contratações. R$ 9,7 milhões de reais não paga nem o que a gente pagou por Iago Felipe ou Cadu Santoro. É o tipo de jogador Mastriani que deveria estar no radar do Esporte Clube Bahia para compor elenco, para a gente ter um elenco forte. Não estou dizendo que Mastriani deveria ser o cara da camisa 9 do Esporte Clube Bahia em 2024. Longe disso. Acho que o Bahia tem que trazer um nome de peso para assumir a camisa 9 do tricolor de aço nessa próxima temporada. Mas ter um Mastriani no banco compondo um elenco do Bahia seria de extrema qualidade e extremo compromisso da sua parte para o ano de 2024. Lembre-se, a gente falou aqui que a gente não iria comemorar a permanência. Que esse ano, principalmente esse ano, vai ser um ano de muita cobrança aqui nesse canal. A gente vai cobrar, cobrar, cobrar e cobrar. Porque a gente não quer passar novamente pelo que a gente passou nesse ano de 2023. Então eu acho que o Atlético Paranaense, se conseguir fechar com o Mastriani, principalmente por esse valor, está fazendo um baita negócio. E olhe lá. O Atlético Paranaense não dá murro em ponta de faca não, meus amigos. Se o Atlético Paranaense tem interesse no jogador é porque tem convicção que o cara é bola. Vale lembrar que eles não vão ter mais o Vitor... O Vitor... É Bueno, né? Vitor Bueno. O centroavante. Se eu não me engano, é Vitor Bueno. Eu esqueci agora, mas é Vitor alguma coisa. O centroavante que acabou indo lá para o Barcelona. E Mastriani chegaria para ocupar a vaga desse cara. Que é um cara considerado aí nível, daqui a um tempinho, seleção brasileira. Então o Atlético Paranaense sabe garimpar jogadores no mercado. E o Bahia, tenho certeza, isso foi desejo da torcida. Mastriani era o nome para compor o elenco do Bahia em 2023. A gente só estava aqui aguardando sair essa ventilação por parte do Esporte Clube Bahia, o atacante do América Mineiro. E a gente está vendo aí outras equipes saindo na frente do mercado da bola. E o Bahia segue parado. Eu espero que eles estejam, de fato, trabalhando muito. E quando começarem a anunciar, anunciem qualidade para o elenco do Esporte Clube Bahia. Mas a gente já começa a se incomodar, porque ano passado foi da mesma forma. Demoramos, demoramos, demoramos. E quando anunciamos as contratações, eles ainda falaram que não tiveram tempo hábil para montar o elenco da maneira correta. E aí Renato Paiva vinha sempre em coletiva falando que estava esperando o jogador chegar, o jogador chegar, por isso o time não encaixava. Agora, meu amigo, não tem essa desculpa não. Comecem a trabalhar desde já, igual todas as equipes do Campeonato Brasileiro têm trabalhado e se movimentado para reforçar seus elencos. As oportunidades boas é agora. Quem senta na janela é quem começa primeiro. Não adianta vocês esperarem, esperarem, confiando em... Ah, é o Grupo City. Ah, aqui tem dinheiro. E perder os jogadores bons que estão aí com possibilidade de negociação ou que estão livres, porque depois não adianta chorar o leite derramado e a gente não vai ficar mais um ano escutando desculpa que o time não performa bem, porque as contratações ainda vão chegar. Isso é prática do Bahia Associação. Então, Mastriani é uma boa oportunidade. Se vai deixar passar, que comecem a monitorar o mercado, que comecem a atacar contratações. Lançar plano de sócio é bom, mas a torcida do Bahia, nesse momento, quer saber do planejamento de 2024. Mais um ano está entrando e vocês não vieram falar qual é a pretensão do Bahia para a próxima temporada. Então, a gente vai estar aqui cobrando diariamente vocês. Bom, galerinha, se você gostou do conteúdo, deixe o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito e ative as notificações para não perder conteúdo. Te lembrar que é muito importante a sua colaboração, principalmente no dia de hoje ou, quem sabe, amanhã, por conta dessa internet, a gente pode reduzir aqui o nosso fluxo de vídeos no canal. Então, é de fundamental importância que você nos ajude, tá bom? E comenta aí embaixo sobre os temas abordados aqui, porque eu gosto muito de interagir com vocês, beleza? Muito obrigado a todos, até a próxima. Valeu! Tchau!